A Lei de Restorção Econômica nos manda recentemente, conjuntamente com a Meneza de Encargar com Economia, uma carta para diferentes gremios, a Câmara de Comércio, a Rata, a Ordem de Abogado, Notário, mas também o Sindicato, para não dar uma contribuição do quadro de uma democracia transparente que não pensa um obstáculo innecessário com essa trova inversão nessa economia. Eu tenho uma nota do conselheiro jurídico, abogado da FTA, que ela expressou uma preocupação, que eu quero clarificar, de Biaja ou Requinã, que ela pensa que talvez a lei que não tem de haver restrições para o que se trata dos contratos de definir, e a discussão, nós, em todo caso, não podemos clarificar de Biaja, em nenhum momento, estou pensando, com a introdução de lei que não, para a bairra, a discussão de contratos de definir. Não me diz, recapitulando um rato, o dia passado, o senhor ministro Paul Cruz, ex-ministro, a chega de purba de um cambia e lei, segundo o 1613X, do Código Civil, que também não quer abrir porta, para a porta de um contrato não definir, ou amplia, e caso não para o qual eu vou pôr amplia essa aqui. Ela tem uma discussão forte, não tem uma medida em parlamento, nós vamos desaprobar essa aqui, e a discussão para, agora que não, a preocupação de FTA, bem-rebe, ponto que não, não me quer clarificar, enfaticamente, com nenhum momento, tem intenção para a bairra direcção, não. Ao contrário, a meta de lei de restrição econômica está netamente para quitar o obstáculo inecessário para a porta inversão na nossa economia, e para criar mais cupos de trabalho. Então, vamos dar um par exemplo, agora que não, se eu quero lançar uma companhia, um NV ou um VBA, está durando um average de 12 meses para aprobar o nome de companhia via High Commissioner, 12 semanas. Na América, eu vou trabalhar online, de 20 minutos para incorporar uma companhia. Outro exemplo, para que eu tenha um festivo de vergonha, que dura para que tenha um festivo de vergonha, para que tenha um festivo de vergonha. Na corso, de uma tarde, eu vou ficar lá, que eu tenha um festivo de vergonha, a maioria de vergonha. Outro exemplo, para que tenha um festivo de vergonha, para que tenha um restaurante, um restaurante, um restaurante, para que tenha um restaurante, para que tenha um serviço de vergonha, um restaurante de 6 lunas para um ano. Quanto rende por sostenir um contrato de RUR, para que tenha tanto roubo para não crie a culpa em trabalho. Deus é realmente palpável e obstáculo inecessário, que basicamente frena a economia e netamente frena para a culpa em trabalho, para criar. Então, esse é o obstáculo que nós quer queira. E nós não inventamos o jogo que não foi de novo. Na décima de fim, Madre e Pátria Rolanda, Agora, quando está passando de uma crise, não introduzi uma lei similar que se chama Crise em Herstalwet, e a base de lei em nada, quando tem nada de haver com o tópico dos direitos na laboral adquirir, não vem quitando obstáculos innecesários que não identificam no sistema jurídico, e assim em 2017, não tem 4 bilhões de euros de surplos riba no pressuposto. E netamente, agora em nada, meu colega de economia, encarregado com economia e finanças, acaba de papia ampliamente direto na roupa grande que nós estamos enfrentando historicamente, nunca conheci pelo que está tratando nosso país, e é pressuposto, e também é déficit, com a baia de riba 90% do nosso GDP, jamais nunca consegui conhecer uma deuda assim na roupa, com a pisa riba, não somente a nossa perigenação, e é isso aí está pônico, mas é um passo no sério, para pôr, saca o país, fora de crise aqui na abispo, com a nossa heredade, e onde é passo não está, eu vou estar agora aqui com a traje de outro país, no reino, na madre-pátria Holanda, com a crise em Herstel, a traje, e a base é isso aí, nós estamos vindo agora com a fórmula, que já acaba de aprovar, e a traje é não, provavelmente que não é a dor que nós lhe, não é praticamente copiado fora do sistema holandês, que provavelmente nós temos um obstáculo com nós, e nós não paramos agora, não é isso? Resumindo, em nenhum momento só, em pensar, de verdade, com o direito de adquirir, de traje a dor, ao contrário, nós queremos criar mais e melhor cupos de trabalho, para mais renda, por ter emprego, para não pôr para a mesa.